Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa Secretário de Educação do Estado esteve em Tupã e foi recepcionado por educadores e lideranças políticas Vereadores participaram do encontro representando o Legislativo Durante o encontro, educadores apresentaram reivindicações por melhorias estruturais e salariais e a Luna relatou episódios de bullying que foram superados com o apoio de professores e colegas de classe Vereadores Cris Vicente e Lucas Ratano apresentam indicação pedindo ao prefeito a criação do programa Primeiro Emprego Vereadores Paulo da Farmácia e Alexandre Scombate conquistaram R$ 250 mil para investimentos em infraestrutura Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa Música No sábado, dia 18, o Secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares esteve em Tupã para uma agenda de compromissos com segmentos da educação e lideranças políticas Durante o encontro na diretoria de ensino foi recepcionado por vereadores que agradeceram as conquistas e apresentaram novas reivindicações A TV Câmara acompanhou com Gabriel Sato e Jonathan Barbosa A cidade de Tupã recebeu no último sábado o Secretário de Educação do Estado de São Paulo Rocieli Soares Professores, diretores e representantes políticos da região reuniram-se na diretoria de ensino do município para ouvir as novidades trazidas pelo secretário e também para reivindicarem algumas melhorias para o setor A primeira coisa que a gente precisa é rodar todo o Estado ouvir as pessoas, conhecer as realidades que são muito distintas O Estado de São Paulo tem 5 mil escolas 250 mil funcionários 3 milhões e meio de estudantes E obviamente Tupã e a região toda tem suas peculiaridades Então estar aqui hoje em Tupã não só para ver as coisas da cidade mas de toda a diretoria de ensino é super importante Também acompanhar como é que tem sido usado os recursos do PDDE São milhões de reais que nós já enviamos aqui para a região Mas vamos falar um pouco das reformas e de tudo que a gente está fazendo aqui para a região e também do que a gente precisa fazer obviamente ouvindo um pouco os nossos diretores e equipes aqui da região Presidente da Câmara de Tupã O vereador Eduardo Chigueiro esteve na visita do secretário e agradeceu o empenho de Rociele que anunciou novos investimentos na educação do município O Célio Soares agendou aqui na diretoria de ensino para estar ouvindo os diretores uma ação bem próxima do governo do Estado e estar conhecendo a nossa realidade do interior paulista da nossa cidade de Tupã Também o depoimento da mãe e de uma aluna da rede pública da nossa cidade Esse é um grande programa do governo estadual na Secretaria de Educação Ele veio anunciar os programas para estar beneficiando as nossas escolas do município de Tupã as escolas de tempo integral a climatização das salas de aulas e também algumas reformas das escolas do município de Tupã Uma das novidades divulgada pelo secretário da educação foi o programa Dinheiro Direto na Escola Paulista o PDDE que agora garante às escolas não apenas o repasse de recursos mas também a autonomia na aplicação da verba Presente no evento o vereador Paulo da farmácia comentou sobre os benefícios do projeto Recepcionar o nosso secretário da educação o Rocieli tem uma novidade muito boa aí que é o seguinte agora eles vão liberar o dinheiro sem precisar fazer os projetos estivemos conversando com o Patrick que é secretário dele que esteve aqui agora há pouco com a gente que daqui a pouco o Rocieli está chegando então ele nos adiantou isso daí ele está adiantando que vai começar a vir verbas direto para a Secretaria da Educação sem precisar de projetos e vai facilitar muito para a nossa cidade para todas as cidades do interior principalmente para Tupã que é o nosso local então nós estamos aqui para parabenizar ele por essa iniciativa e também o nosso deputado Ricardo Madaleno foi um dos que votaram a favor dessa liberação para poder vir essa verba para as escolas e para a delegacia de ensino trazendo dinheiro mais fácil e ficando melhor para investir na educação No aguardo pela retomada das aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais o prefeito Caia Oque recepcionou o secretário da Educação do Estado Bom, é com alegria que a gente recebe em Tupã o secretário de Estado de Educação o professor Rocieli Soares a gente sabe do grande trabalho que ele tem feito no Estado de São Paulo a dedicação dele um homem que já foi ministro de Educação que tem contribuído muito a gente sabe que na nossa cidade em toda a nossa diretoria de ensino a gente tem procurado realmente alinhar com o planejamento o retorno às aulas que será nesse próximo quarto do imestre dia 8 de outubro a gente esperou poder realmente completar todo o ciclo de imunização dos profissionais de educação acelerar a vacinação diminuir o número de casos e agora poder voltar de maneira segura e o secretário traz informações importantes como a climatização das escolas na cidade de Tupã das escolas estaduais a gente tem feito esse grande trabalho já no município e a gente poder pensar realmente em desenvolver todo esse trabalho a gente sabe que as crianças é o grande patrimônio de toda a nossa sociedade e com certeza tanto o professor Waldir nosso secretário municipal de educação que é supervisor de ensino é aqui da diretoria de ensino tem trabalhado em conjunto com a Lucy Meire a dirigente de ensino e assim como a câmara municipal com o presidente Eduardo Chigueiro o vereador Paulo da farmácia que também estão presentes para poder mostrar a valorização na educação na cidade de Tupã quem também esteve presente no evento foi Waldir Berti secretário municipal de educação que destacou a importância da vinda de Rocieli Soares que pôde conferir em loco as estruturas das escolas do município a presença do secretário de educação aqui como você disse nós estamos retomando as nossas aulas e por meio do convênio com a secretaria da educação do município com o estado de São Paulo nós vislumbramos projetos muito importantes para a nossa educação o secretário deixou claro que haverá um grande investimento agora em revitalização das escolas aumento da questão da cozinha-piloto e principalmente aumento das nossas creches e o secretário nesse momento acenou também com a possibilidade de climatização das escolas estaduais e municipais deputado estadual e líder do governo na Alespe Vinícius Camarinha ex-prefeito de Marília esteve em Tupã acompanhando a vinda do secretário e afirmou que a educação em São Paulo passa por um processo de revolução quero dizer o seguinte a educação de São Paulo está vivendo uma revolução que nós nunca tínhamos visto a expansão das escolas de tempo integral nós tínhamos 360 hoje temos 1858 em apenas 3 anos fizemos o que não foi feito em 50 uma velocidade rápida investimento pesado mais de 1 milhão de alunos hoje matriculados nas escolas de tempo integral programa dinheiro direto na escola que é para zeladoria vocês se lembram a escola do estado sempre torneira pingando lâmpada quebrada o alambrado ruim piso com defeito hoje a realidade é outra porque nós estamos mandando dinheiro direto para a escola e para a diretora e para a associação de pais e amigos a média que as escolas recebiam era 7 mil por ano para fazer zeladoria é muito pouco sabe qual é a média hoje 300 mil reais cada escola recebe nós passamos de 7 mil para 300 mil reais para cada escola ano para cuidar desses detalhes ter uma escola melhor um ambiente melhor um banheiro lembra como eram os banheiros das escolas é uma coisa inimaginável então essa revolução toda está acontecendo e hoje nós estamos acompanhando aqui o secretário de estado Rocieli conhecendo em loco vendo a realidade das cidades das escolas batendo um papo ele é um uma pessoa muito experiente foi ministro e está dando uma mão enorme para a nossa região exclusivamente aqui hoje em Tupã também da cidade de Marília esteve presente no evento o vereador e presidente da câmara do município Marcos Santana Rezende que destacou o trabalho de gestão feito pelo prefeito Cayaoque e a importância da valorização da educação no país isso mostra aqui em Tupã o quanto é importante a liderança do prefeito Caio Aoque que vem se destacando a cada vez mais no cenário de gestão dos nossos municípios e é uma referência política na nossa região então o secretário de estado da educação vem a Tupã referenciar a gestão do prefeito Caio Aoque e nós temos hoje a oportunidade de estar acompanhando também o presidente da junta comercial do estado de São Paulo sempre deputado federal Walter Iorcha e essa essa ação do secretário da educação mostra o quanto é vital e o quanto é importante para nós constituirmos uma base de cidadãos e cidadãs com discernimento com senso crítico é o investimento na educação é qualificar cada vez mais a educação dar uma estrutura física importante para que os alunos tenham a possibilidade de amealhar todo o seu conhecimento e principalmente no conteúdo das nossas informações para os nossos alunos mas é importante que o governo do estado possa estar vendo a carreira dos nossos professores estimulando e motivando o professor para que nós tenhamos a valorização de uma categoria tão importante que são os professores que são aquelas pessoas que vão dar profundo conhecimento nessa base do ensino médio para a surpresa de todos quem também prestigiou a vinda de Rocieli Atupan foi o ex-deputado e atual presidente da JUSESP Walter Yoshi que trabalhou com o secretário na época em que ele foi ministro da educação durante o mandato do presidente Michel Temer em 2018 Primeiro dizer que é uma alegria uma satisfação retomarmos aqui nossas visitas a Atupan eu agora estou na junta comercial do estado de São Paulo na modernização e na transformação digital dessa nossa autarquia mas hoje fazendo uma visita a Atupan e coincidiu de estar encontrando com o nosso ex-ministro Rocieli Soares eu quando deputado ele era ministro no governo Temer e agora com o governador João Doria ele tem feito um excelente trabalho inclusive tem aumentado muito o número de escolas em tempo integral Em trabalho para a volta das aulas presenciais o secretário ainda destacou a importância do retorno das crianças às escolas para a garantia da qualidade do ensino A retomada das aulas ela é fundamental não dá pra gente ignorar que está tudo aberto é bar é restaurante vai pra praia vai pra sítio faz festa e a escola fechada e hoje a ciência mostra com clareza que a escola é um ambiente seguro e a gente precisa priorizar as crianças se criança e jovem é prioridade a gente precisa fazer de tudo para que eles possam estar na escola porque é ali que o futuro vai ser decidido Importante a vinda do secretário e a cidade de Tupã tem muitas cidades da região que pediam a visita do secretário mas ele escolheu a cidade de Tupã para se reunir inclusive lideranças de Marília estiveram em Tupã porque aqui foi o local onde ocorreu esse encontro e ainda durante o encontro com o secretário de educação do estado Rocieli Soares educadores apresentaram reivindicações por melhorias estruturais e salariais e o depoimento de uma aluna relatando episódios de bullying que foram superados com o apoio de professores e colegas de classe A visita do secretário da educação do estado de São Paulo Rocieli Soares a Tupã mostrou aos diretores e professores presentes na diretoria de ensino do município o poder que a escola tem na vida das crianças não apenas no âmbito da educação mas as vivências escolares são fundamentais para o desenvolvimento social dos jovens Letícia Luana Pereira Ramos sofreu por muitos anos com o bullying no ambiente escolar mas foi no Índia Vanuíri que ela teve sua vida transformada recebeu na escola todo o apoio e carinho de amigos e professores e passou a desenvolver projetos e ações que a fizeram superar todos os traumas do passado Bem, quando eu entrei no colégio era muito fechadinha como minha mãe falou eu nunca tive muito amigo tanto que nas outras escolas eu nem tinha para falar a verdade e era bem difícil para mim e quando eu entrei lá eu vi que tanto o pessoal da escola quanto o pessoal do colégio amigo, colega era diferente era outra pegada acabou me dando uma vontade de continuar a gente sempre tem esse problema mais difícil de hoje em dia e aí subiu não tem mais e aí eu vi que eles vão dar apoio e aí eu pensei vou fazer projetos eu gosto muito de desenhar gosto muito de atuar escrever peça de teatro escrever história e é isso que eu pretendo fazer vai ter muito teatro musical concurso de desenho futuros projetos que vão ajudar na matemática português como competições aluno premiado e tem muita coisa que eu vou pôr em prática tenho certeza disso tanto com a ajuda do pessoal do colégio quanto meu próprio esforço com certeza quem não conteve a alegria em ver Luana novamente disposta e sorrindo foi a mãe Alessandra depois de anos de procura ela finalmente encontrou uma escola em que sua filha se animou e que conseguiu pôr em prática os diversos projetos que tinha em mente visando sempre ajudar o próximo motivo e muito de orgulho para a mãe Bom, a Letícia ela estava uma menina bem fechadinha no mundo dela ela não estava com muita vontade de estudo e as notas dela sempre começaram a cair muito aí ela entrou no Índia e ela foi tão acolhida ali pelos professores pela coordenação por todos ali abraçaram ela de um jeito que ela animou o estudo de novo e ela se dedicou mais e mais e cada vez que ela se dedicava havia um reconhecimento lá do colégio eles procuravam ela ler parabéns e quanto mais isso ela tinha mais ela fazia ela entrou para o Grêmio e voltou ela sempre foi uma menina muito criativa ela teve muitos projetos e todos os projetos que ela chegava lá no diretor e contava ele apoiava e ele vamos fazer e fazia e dava certo e assim ela ajudou muita gente num grupo gente ajudando gente acabou ajudando muitas famílias de Tupã acabou fazendo projetos sobre Clube do Livro entre vários outros lá no Índia e tem muitos projetos ainda que ela quer fazer bom, ela está resumindo ela está se desenvolvendo muito bem e fazendo muito bem assim tentando ajudar muitos outros lá dentro do colégio e a si própria além de toda a emoção a vinda do secretário também serviu para os professores buscarem por algumas reivindicações com salários congelados há seis anos os funcionários públicos das escolas pedem um reajuste em seus pagamentos foram dois anos muito difíceis principalmente para o nosso ensino do estado de São Paulo perdeu muito a qualidade porque os alunos não tem aulas presenciais e do outro lado é bom que o secretário da educação venha até a escola venha até a DE para ver os problemas realmente que acontecem nas escolas como que as autoescolas estão para ver se a escola realmente funciona para que ele tenha uma noção de que não é só falar ó, faça isso faça aquilo então a escola tem que estar sempre acompanhando as ordens dele mas enfim quando ele vem na escola ele vem ver de perto os problemas realmente que acontece ele tem outra visão da nossa ensina no município de Tupã e o senhor é representante dos funcionários dos professores e como que foi esse momento essa pandemia para todo mundo as dificuldades que vocês encontraram sim a gente teve muita dificuldade a gente o funcionário público das escolas está há mais de seis anos sem um reajuste e as coisas vieram crescendo a infração vieram subindo e o governo não repôs nem a infração do ano para tanto que a defasagem o poder aquisitivo dos funcionários está ficando cada vez muito baixo e com isso a gente está reivindicando que seja feita alguma coisa algum tipo de reajuste ou gratificação que seja para funcionário porque a situação dos funcionários na escola hoje em termos de recursos humanos está muito difícil conhecido de muitos tupãenses o professor Ari Neves da Silva também esteve na visita do secretário estadual de educação e solicitou por melhorias e pela valorização do professor então nosso objetivo aqui é trazer algumas reivindicações do nosso sindicato que é a POSP reivindicações que também visam a melhoria da qualidade de ensino a valorização do professor e outras bandeiras que são praticamente as mesmas do estado quem está na área da educação pode ter visões um pouco diferentes mas o objetivo maior sempre será a preparação a formação de nossas crianças e adolescentes para que a gente tenha um futuro de um Brasil melhor mais igualitário mais humano e com todos tendo acesso a uma educação de qualidade para muitos o crescimento de uma nação começa pela educação das crianças por isso o investimento neste setor é primordial para que cada vez mais os jovens sigam em busca de realizarem seus sonhos eu quero muito fazer a biomedicina eu acho muito interessante mas tirando isso eu tenho bastante interesse na política também tenho bastante interesse na questão das artes fazer faculdade de arte fazer animação de desenho em computador sabe então são várias opções mas a minha principal no momento é a biomedicina mas depende do caminho que vai levar tudo isso a visita de secretários sempre é momento de reivindicações principalmente o setor educacional a situação está difícil para os professores muitos não tem aumento há muito tempo não apenas agora devido a pandemia e vários outros problemas que ocorreram então é preocupante né a situação da educação alunos sem aula problemas nas escolas e agora voltando à normalidade então é nada mais do que professores fazendo reivindicações para que a situação melhore para que as coisas voltem à normalidade o quanto antes e nós vamos ver depois do intervalo vereadores Cris Vicente e Lucas Ratano apresentam indicação pedindo ao prefeito a criação do programa Primeiro Emprego vereadores Paulo da Farmácia e Alexandre Escombate conquistaram 250 mil reais para investimentos em infraestrutura nós voltamos já e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.